O que tem no que não faz, toma, o que não faz, toma. O que tem no que não faz, toma, o que não faz, toma. O que tem no que não faz, toma, Ryuchi! Ludmila diz que está solteira e pega o que passar pela frente. Sorria, você está na Bahia! Tre... ai, caramba! Treta entre Silvio Santos e Macedão por conta de liberação de elenco. Sempre que o São Paulo pega um time brasileiro na Copa do Brasil, acaba eliminado. Rapaz, saiba comidas que nunca se devem comer de garfo e faca. Corinthians acaba de ganhar do Deportivo Lara. Moda de beijar vacas na boca está matando a molecada na Europa. Hoje tem tatolada, quem não faz, toma, boa noite. Olha só que bacana a dica da Confidence Câmbio pra você que precisa enviar dinheiro pra fora. Isenção total da taxa administrativa pra transferências internacionais. Na Confidence Câmbio você envia dinheiro pra fora do país e não paga taxa administrativa na sua primeira operação na loja online ou no aplicativo. É tarifa zero pra enviar dinheiro pro exterior. Muito bacana, né? Se você precisa enviar dinheiro pra fora pra pagar a faculdade, aquele intercâmbio, intercâmbio do seu filho, ou precisa pagar uma taxa de cidadania, sei lá, o que você precisar. Tem muitas opções pra você aproveitar esse benefício. Pra saber sobre todas as soluções em câmbio da Confidence, é só seguir os caras lá no Instagram, Confidence Câmbio, ou visitar o site, confidencicâmbio.com.br. Prêmios. Qual o prêmio legal? Tá valendo no nosso Instagram três pares de ingressos pro show do BK, que vai rolar agora, sábado, lá na Áudio. Muito prazer, o que é BK? Não, não é BK. Eu não conheço. Eu vou te explicar. Por favor, Denis Mota. É, o BK é um rapper do Rio de Janeiro, dessa safra nova, tem o Raikaz, o BK, tem o Rael, tem um monte de gente, ele tá estourado lá do Rio de Janeiro. Entendi. E muita gente, ele tem um coletivo muito bacana, e esse show dele tem participação de vários rappers, vai ser na Áudio. Então, um sucesso. Quando é o show? Vai ser agora, sábado. Sábado na Áudio. BK, pode, eu coloquei no meu stories ontem um videozinho dele, eu acho que já deve ter apagado. Foi antes disso que eu ia perguntar. Então, qual é o seu Instagram? Arroba Denis Mota, eu vou postar daqui a pouco. Isso, posso ir de novo. Repostar um videozinho do BK, pra você ver quem é o BK. É um rapper muito bacana, geração nova da música brasileira. E quem quiser ingresso, é por onde? É no nosso Instagram. Resultado no final do programa, são três, três ganhadores. Três? E o número do Zap, poderosa? Nove, oito, três, 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 oitenta e nove, oitenta e nove. Já tem uma mensagem aqui do Pablo. O que aconteceu? Ricadinho, quando o Tatola tá tolar, você podia falar numa chamada assim, quem não vem, tá tola. Por que ele foi embora? Se ele tava aqui agora... É um vagabundo, né? Vamos falar a verdade. Ele foi no jogo do Palmeiras. Ele foi no jogo do Palmeiras. Ah, então... Palmeiras e Sampaio Corrêa, pra ele é um motivo bom. É, bom pra quê? Pra ele é um motivo bom. Copa do Brasil, mas o Palmeiras já não ganhou esse jogo. Ganhou lá. Primeiro jogo. Hã? Ganhou lá no Maranhão de um a zero. Um a zero frango. E agora, às oito da noite, aqui no Ananias Parque, tem a volta. Não vai perder pra esse jogo. Claro que não vai. Vai ganhar. Não é? Se fosse o Bahia, ele podia ficar preocupado. Vai, Bisnalha. Solta logo. Vamos fazer mais um. Mais um. Mais um. Bahia. Mais um. Bahia. Isso aí, o que é isso aí? Que engraçado. Eu acho que o Bahia ganhou, viu? Isso aí deve ser. Chiclete com banana. Mas, chiclete com banana. Léo Santana. É tudo igual. Se ouve, é tudo a mesma coisa. Bom, já que vocês tocaram o assunto, ontem pela Copa do Brasil, tivemos Paissão 2x0 e Inter 1. O Inter tá classificado pra próxima fase. Grêmio 3, Juventude 0. O Grêmio classificado. E Bahia 1, São Paulo 0. Bahia tá na próxima fase. O São Paulo já eliminado na primeira fase que participou. Angelo, a Campos. O que acontece com o seu time que não ganha do Bahia nem com Reza? Não, o São Paulo não ganha do Bahia. Não, vamos falar só do Bahia. Não é do Bahia que o São Paulo não ganha. O São Paulo não ganha de ninguém. Não, o São Paulo tem três problemas na vida. O São Paulo jogou com o Bahia. O Corinthians, o Bahia e o resto. E a Copa do Brasil. O São Paulo jogou com o Bahia três jogos. Vamos falar de nove pontos, vai, disputados. Certo. Sabe quantos ganhou? Um. Um ponto em casa. O Bahia jogou dois jogos no Morumbi. E você tava lá e o Morumbi lotado. Não precisa ir aos detalhes, né? Estamos falando do jogo. Você tava lá no Camarote State. Rapaz, mas ficou um problema. E aí ainda tinha um grupo de São Paulinos lá durante o jogo. E no segundo tempo, pessoal. A gente precisa fazer só dois gols. Eu falei, só dois gols no último tempo. Tá vindo de dois jogos e um e meio. E quer fazer dois gols no último tempo. E quem foi a maior decepção nesse jogo pra você? Ontem a minha decepção. Posso listar aqui. Não, fala um. Não pode falar o Zonzo. Não, não. O Cuca. Não, vou listar ali o ataque inteiro. Toró, Elinho e Pato. Ontem eles não foram, né? Ontem os caras faltaram. Ah, é? O Pato não apareceu até agora pra jogar, né? Até agora não. A real é essa. Desde que ele entrou no São Paulo. Não, no dia contra o Goiás, foi o único jogo que ele jogou bem. Aí ele machucou contra o Flamengo, tava vindo bem e depois não voltou mais. Ele quer namorar a filha do Silvio. Tudo bom com pá de Denis. Eita, mãe. Eita, hein, ó, Ricardinho. Fala, Ricardinho. O que você tem novidades do Atacadão? Sabe o que nós estamos falando desse jeito, ridículo? Por quê? É porque já começou o Arraial Atacadão. O que tem no Arraial Atacadão? Tem pipoca, amendoim, paçoca, canjica e muito mais. São as melhores marcas trazendo uma festança de ofertas que só o maior atacadista do Brasil consegue oferecer. Você que compra pra sua casa ou você que compra pro seu comércio. Exatamente. Corre pro Arraial Atacadão. Lá tem economia. Tem sim, senhor. Atacadão, o lugar de comprar barato. Quinta-feira. O que tem? Hoje é dia de... TBT. Ah, TBT. Throw, throwback, throw... Hein? Thursday. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Vai ser a maior lambança. Vai ser a maior lambança. E qual é o TBT, o tema de hoje? Hoje é Boys Band. Boy Band. Tipo... É o contrário. A gente falou isso e ainda falou o contrário. Boy Band. Boy Band. Isso. Tipo... Backstreet Boys. É isso aí. Ai, adoro. O tempo vai passando e sempre teve, né? Essas bandas ou grupos que a galera vive falando. A vida inteira, velho. Vamos começar por quem adora, né? O primeiro Boy Band da história é o Roberto Carlos. Não. O Roberto Carlos era um Boy Band pra rapaz. Você não sabe nada dele. A Boy Band de um homem só. Mas vai... Roberto Carlos era uma Boy Band. Ele com aqueles caras daqueles cabelinhos de lado assim. Faz sentido sim, Dennis. E aí, por ser... Não é todos que deu certo. De toda Boy Band, sai um que salva. O Rick Martin se salvou. O Justin Timberlake. Você tem... O Rick... Você falou do Rick Martin? Falei. E o Roberto Carlos foi o primeiro Boy Band de vida louca da história. Qual era a banda que ele saiu, então? Aqueles que eram cutimaias. Aqueles incríveis lá que ele tinha, sei lá. Que incríveis, Dennis. Será que não vai estudar antes de falar bobagem? Mas como chamava a banda dele, cutimaias? Ele não saiu lá que ele tinha a banda cutimaias. Ele tinha lá uns cutimaias, rapaz. Se não me engano, é de cutimaias. Ô, Poderosa Isis. Qual é a sua Boy Band? Ai, põe a minha. Maravilhosa. Que isso? O McFly. Ah, eu lembro do filme do McFly. Ah, vocês trabalharam no McFly? Porcaria essa banda. Ai, eu amo. Eu amo até hoje. Mas que a gente vai falar, quero ver se tirar a boa. É muito demais, mano. Juro. Foi tipo, por isso aqui que eu não fiz uma tatuagem, assim, McFly, na testa. Jura? Juro. Que sorte, amorosa. Nossa, foi o primeiro show que eu fui na minha vida. Você é daquelas meninas que ficam três meses na porta de show? Ficava três meses na porta de show? Não, porque a minha mãe não deixou. É claro, sua mãe tinha... No dia eu cheguei. Ah, graças a Deus. Levei a mochila cheia de bolacha, assim, pra passar o dia. Nossa. Nossa. Alguém rolou o Twister? Não, mas tem aqui. Quem? Foi você, Henrique. Quem é a próxima? O Ângelo. Não, eu. É. Isso é tremendo. Eu não lembro disso. Tremendo. Eram os rivais dos meninos. É, isso mesmo. Só que o menino era de Porto Rico, esses tremendo eram, sei lá, do Paraguai. Sei lá. Sei lá. Tremendo. Vamos ouvir. Peraí, vamos ouvir. Eu lembro disso. Sabe quem me apresentou isso? O pastor. Isso aí focava naquelas festas que tinha trash, não sei o quê. E o pastor fazia sete. Ele era um dos DJs lá da trash. Pode tirar já essa porcaria. E aí ele colocou. É muito ruim. Só por quem agora. E agora. O meu é clássico. Você foi no show. Eu fui no show do Morumbi. Sai do armário. Eu tô te olhando hoje. É, mas nele não. Ih, tá protegendo? Não, ele não tem nada a ver com o seu boiolagem que foi ver o menudo lá no... Não é boiolagem. Peraí, eu tenho três irmãs mais velhos. Ah, culpa das irmãs. E aí, onde tava um e a todos. Minha mãe ia igual patinho. Ela andava a pata e os patinhos atrás. E nesses de patinhos e patinhas, teve o show do menudo no Morumbi. Aí ela não ia deixar o patinho feio pra trás. Eu não viro que você não deu aquela reboladinha assim, ó. Que é a reboladinha com o bracinho assim. Ah, eu me identificava com isso, entendeu? É, dá pra saber. Agora você vê. New Kids. New Kids on the block. Esse é mais novo. Tempo da MTV. É, é. O que que você vai falar? Fala. Vai te catar, meu. New Kids. Ué, não era boy band? É, boy band. Era o tempo da MTV bombando. A MTV bombando. Eles ficavam subindo uma escadinha de lá. Assim, stay by stay. Quem era do New Kids? Tem uns famosos que saíram daí ou não? Ah, eu não lembro. Não lembro. Você lembra dele? O nome não lembro. Eu lembro da cara do mais ou menos um vocalitário. Que era o moreninho. Cabelo preto. Não, moreninho. Cabelo preto, sim. Mas eu não lembro o nome dos caras. Tem sua também, bisnaga? E o tatuola? Não deixou? Não deixou. Tatuola vagabundo bom. Bom, então o zapo tá aí, né? Qual é o número do zapo, poderoso? Nove, oito, três, 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 oitenta e nove, oitenta e nove. Dica pra quem curte Perdizes e o que tem de melhor por lá. Chegou o Essência Perdizes. Com apartamentos de cem e cento e cinquenta metros quadrados. Essência porque ele fica onde a coisa acontece. Onde Perdizes é mais Perdizes. Na rua Caiová. Espaço e conforto de sobra. Muito verde e lazer. Um dos últimos grandes terrenos do pedaço. Tem shopping, metrô do lado, restaurantes bacanas, aquela vizinhança tipo família. E até show de rock, é perto lá do Estado do Palmeiras, né? Exatamente. Uma experiência única e completa. Demais mesmo. Vai lá conhecer. Rua Caiová, trezentos e noventa. Ou se não, liga no quarenta meia três vinte e vinte e oito. Ou acesse cetim.com.br barra essência. O negão dos negões estava aqui hoje no Brasil. Estava, não deve estar ainda no Brasil, que é o Barack Obama. Pra mim, ele é o cara mais pá do bagulho. Meu Deus. É o negão do negão? É o negão do negão, hein? Então tá bom. Então domingo você vai fazer o programa com ele, tá bom? Posso falar? Se eu chamar ele, vai. Vai, vai. O Obama é o cara respeitado no mundo inteiro. Pô, ele é o negão dos negócios, velho. Ele é diferenciado. É assim, ele tá aqui no Brasil hoje, ele fez uma palestra ali no Imigrantes, no negócio de exposição Imigrantes lá, que ele até inclusive tinha uma promoção da rádio, uma promoção mesmo da rádio. A rádio tava ajudando na divulgação de todo esse evento. E ele conheceu o Pelé lá no hotel. O Pelé foi visitar o Obama e aí o Obama disse assim, o Pelé é a única lenda viva que eu queria conhecer e ainda não tinha conhecido. O Pelé disse que foi uma hora lá conversando com ele, levou uma camisa da seleção, assinado pelo Edson, que não é o Pelé que assina, é o Edson, né? Ah, o Edson que assina. Ele não faz um em terceira pessoa? Ele tem, ele tem, mas é o Pelé, né? Ele tem uma personalidade. É, o Pelé assinou pra você. Nesse caso, é, nesse caso ele falou com o Edson e o Pelé assinou a camisa pra ele. É, o Pelé assinou a camisa pro Pelé entregar pra ele e disse que foi emocionante o encontro. O Obama ficou satisfeito de ter encontrado dele. Mas, pô, eu queria ter visto a parada, ele ia falar sobre economia e coisas digitais, o mundo digital, assim, que é uma coisa que tá rolando direto. Eu falei que o digital, você assistiu a novela ontem, Ângelo? Eu odeio novela, Guilherme. Mas você passou pela sala ontem, eu não assisti ontem. Eu passei, eu vou te contar o que aconteceu enquanto eu tava passando. Só que no começo, no meio e no fim. Pode falar que a Tatá me contou tudo. Eu fui buscar o Nicolas, é a hora que eu cheguei e já tinha acabado por causa do jogo. Então, cara, ontem é o seguinte, eu não assisti, mas quando eu tava passando na novela, ontem eles ficaram muito em cima de duas coisas. Da menina que quer ser digital e influência e lá... Que é a filha da Rainha da Sucata. Isso, e quem... A Jô. A Jô. E ela quer contratar a Mônica Iose. Não, mas isso já foi ontem que ontem rolou. Ontem rolou, não que eu saiba, mas ontem fizeram assinar o contrato. Ah, caiu no truque da Mônica Iose. Isso. Assinaram o contrato, ela já jogou as roupas tudo fora. A Mônica Iose é uma divulgadora, né? É uma divulgadora digital. É quando ela tivesse contratado o cabelo, o chup, 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 o chup. E o velho... É porque é meu não, mas arrepia aqui agora. É mais ou menos isso. O Papai Noel do lixão se mostrou que ele é um tarado mesmo. Ele vai cantar empregado. Mas ele já tá pegando a secretária nova da empresa. Da empresa. Que ele é sócio do cara que não quer nada de sexo, que é o marido da outra lá. Aqui é a outra. O Malvino, o Malvino. O Malvino, ele não gosta, ele não quer. Ah, vai ficar com o Caio Castro depois. Ah, olha, você tá lendo. Sai do armário. Você tá lendo. O grande negócio da novela foi o final. É isso aí, não que eu vi. Qual foi o final? O Ricardinho vai contar. Aquela família do sem teto... Sei. O Marco Nanini lá. Tem um filho que tava estudando no interior. Que ninguém sabia quem era. Tava fazendo contabilidade. Daí ele anunciou que ia voltar. Daí foi a família inteira na rodoviária esperar. Daí abre o ônibus, começa a descer. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Daí chega uma menina assim e fala, sou eu. Pode me chamar de Britney. É. O nome dele não dá pra desistirar. Eu não lembro o nome dele. É complicado. É complicado mesmo. Não, mas agora é Britney. E o filho virou trans. E ela é uma atriz trans, de verdade. É uma atriz trans. É uma atriz trans. Ela chama Daniela não sei o que, gosta de se chamar de Glamour não sei o que. Glamour Garcia, eu acho. É, alguma coisa assim. E ela é... Mas ela não é a primeira atriz trans, né? Na novela passada tinha uma secretária. Tinha. Que todo mundo achava que ela era mulher e depois descobriu que ela era trans. Que ela tinha uma voz grossa. É isso aí. Tem duas novelas pra trás. E tem mais. Não que eu goste de novela também. Eu não gosto, já declaro. A novela terminou quando ela chegou. Isso, congelou nela. A Tatá já me contou que ela leu num site. Tão, tão, tão. Esse site que você frequenta. Que a Maria da Paz é que vai dar um apoio pra ela. Porque vai um monte de gente ficar com preconceito, a própria família e a Maria da Paz. Não, tem que acertar ela do jeito que é foda. Ela já falou com sotaque ou não? Não, ontem ainda tava. Tá mais ou menos. Ainda tava meio assim. É que acho que ainda tem umas cenas gravadas, mas ela vai diminuir. Ó, tem uma mensagem aqui do Edu Ramírez. Ricardinho. Terceira eliminação do São Paulo. O Ângelo já pode pedir uma música. Peraí, peraí. São duas eliminações. Três. Não, a outra foi final. Final não é eliminação. Não, não. Final você chegou na final. É, eu não concordo a coisa. Final é final. Ou alguém der, ou alguém perde. É, eliminação. Quando você parar antes da final. É, liberador. Já vem preparado pra instalação de kit GNV com garantia de fábrica. Isso é sensacional. Ou seja, o carro continua o mesmo e a única diferença é que você vai sentir muito na economia do combustível. Novo Fiat Grand Siena 1.4 de 55.680 por 36.990. Consulte condições especiais para taxistas e vá a uma concessionária Fiat e garanta o seu. No trânsito, dê sentido à vida. E a hashtag, não, meu neguinho da boy band. Tatá, passou pela Sul-Americana, hein, em casa. Passou, tá vendo? Não deixa o Tatá quieto, não deixa com a Tatá, rapaz. Já que o Anjo falou disso hoje, o Corinthians acabou de jogar, né? Foi às cinco da tarde lá na Venezuela, contra o Deportivo Lara. E ganhou de dois a zero. Mesmo resultado que tinha sido aqui em São Paulo. É, ele sabia o que tinha passado. Opa, então foi pros pênaltis. É, porque não é? Quando é dois resultados iguais, não vai pra pênaltis? Ah, bugou o Denis. Não brinca assim com o Denis. Não, o Corinthians ganhou os dois. Então, dois resultados iguais. Ah, vai pro inferno. Você bugou o Denis. Eles não sabem nada disso. Isso não, a Ludmila tá solteira? A Ludmila tá se interessada? Não, eu não, mas tem uns amigos que não. Olha. Pede pra ligar. Aí é o seguinte, ela disse que tá solteira, ela falou assim, tô solteira, tô na pista, e se o que vier é o traço. Ela falou, eu cato mulher, cato homem, cato tudo. Que isso, Denis? Pegou a Anitta, falou que cata tudo. Falou assim, se aparecer uma gatinha, eu pau. Se aparecer um carinha, eu pau. E aí é o seguinte. Não é possível que ela falou isso. Falou, não tem tempo ruim. Falou contando o Denis, né? Não, depende, pra quem for vai ter que participar. É isso aí, se ficou na frente, ela mete a bica. Não tem problema. Mensagem da Amanda Carla Minela. O New Kids voltou a fazer show. Não é possível. Um dos integrantes é o Donnie Wahlberg, que é irmão do Mark Wahlberg, que é mais conhecido como o Mark Mark. Mark Mark, e o ator também. Daquele do Burnout lá. Fez aquele filme Ted, não é, Dursinho? O Ted e o... Fez vários. Fez vários. É o mais famoso também. Boog Night. Boog Night, não é ele? E o Identidade Born lá, Burn, sei lá. É, é verdade. É toda a trilogia lá. Eles são uma família grande, todos eles são alguma coisa. E eles se parecem mesmo, agora lembrando, eles se parecem. Todas as famílias das pessoas são alguma coisa. Ah, temos tantas famílias que não prestam pra nada. Mas desse aí, e aí eles tem uma hamburgueria em Nova Iorque, uma rede de hamburgueria ruim pra caramba lá em Nova Iorque, que o pai toma conta e você entra lá naquela porcaria, só tem foto aí. Qual é o nome? Qual é o nome? É alguma coisa, o Balberg aí. Ah, é o sobrenome deles na hamburgueria. E é cheio de foto dos lazarentos lá, filhos da mãe lá. Não tem problema. Ó, aqui já falaram, não sei se ele trabalha também, mas o Identidade Born é o Matt Damon, não é o Mark Wahlberg. É igual. É que eles são parecidos, né? É tudo parecido, é de seu primo. Mas quem que tem hamburgueria? O C. Balberg aí. Tem certeza. Tem, não tem. Não é o Matt Damon. Não, não é. É o C. Balberg aí. É o Balberg, mas é o pai do Max Damon. Não, mas é o pai que cuida, porque esses irmãos tudo aí do Zander Block, eles ficam só na foto. E tem um monte de telão que fica passando, não é uma cafonice danada. E a comida é ruim? O hamburguer é ruim. É ruim. Ô, bacaceira. Desculpa, eu te falava. Já, qual é a dica que você dá assim pra quem vai pra Nova York? Qual hamburguer é o melhor? Do joint. Joint? Joint. Joint. Que tem um aqui na... Nossa, o daqui é ótimo. Então, o de lá é muito melhor. Esse é o mesmo. Eu sou rica. Você perguntou, cara. E daqueles pais populares. Mais popular, o Shake Shack. Ai, Shake Shack. O Five Guys não é melhor que o Shake Shack. Não, é sebento pra caramba. É engordurado pra hidráulico. Eu gostei mais desse Five Guys aí, velho. Ah, porque você é pôr. Eu prefiro Shake Shack. Mas o Five Guys, é bom que vem muita batata. No saco assim. Mas você é hamburguer ou batata o negócio? É hidráulico. O hamburguer parece que saiu de dentro do motor do caminhão, aquele negócio lá. Eu não gosto, não. E o Silvio Santos e o Macedão estão tretados. Por quê? Porque o Rodrigo Faro queria que a Patrícia Abravanel fosse no programa dele. Certo. E aí a Patrícia falou que não. Aí rolou uma treta com os diretores da Record, porque eles liberaram a Xuxa e a Sabrina pra ir na SBT. Ah, é. E aí o Silvio Santos falou assim. Não foi bem ele, né? Mas eu vou pôr no nome dele que é mais legal. O Silvio Santos falou assim. Mas a culpa não é minha. Eles estão com a agenda lotada. Eles podem ir na Record, o Macedão. Só que aí tem que ver a agenda dos atores. Porque o Ratinho também foi convidado e também não aceitou. Mas o Ratinho tem algum problema com a Record, porque ele saiu de lá meio brigado. Sim, sim. Agora a filha... E tem rede, televisão... A filha do Silvio Santos, ela tá com um bebê pequeno. Deve estar todo amamentando os negócios. Por isso que ele não deve estar. Não tem nem dois meses o que... Angelão, fala aí. Eu queria saber da Marta. Como é que tá a situação da Marta pra... A Marta tá otimista, Ricardinho. Ela tá com tratamento... Depois que ela descobriu que o grau da lesão dela é entre um e dois ali, que dá pra recuperar antes da Copa, aí ela tá otimista, tá postando toda hora, falando, ó, tô bem. Eu acho que eu vou pro jogo mais cedo que todo mundo espera. É isso aí. Ela é a grande atração da seleção brasileira e tá no álbum de figurinhas. É isso aí. O novo álbum oficial, FIFA Women's World Cup France 2019, Panini, chegou! Elas são as donas dos maiores recordes do futebol e você também pode fazer parte dessa seleção. Reúna seu time e bora torcer. Mais que uma coleção, é um movimento. Toda menina que eu conheço quer ter o álbum da Copa do Mundo. Eu e os moleques também. Eu sei, mas as mulheres fazem questão. As mulheres estão com orgulho de ter um álbum feminino. É isso aí. Também tem disponível na capa, na versão luxo, com capa dura, álbum oficial FIFA Women's World Cup France 2019, já nas bancas e na loja panini.com.br. Ricardinho, Ricardinho, Denis, rapidinho. Eu ia falar pra você do Mito. O Mito foi campeão ontem. Mas fala o que você ia falar. O Fortaleza, vamos falar. Pode falar disso. O Fortaleza ontem ganhou do Botafogo também um jogo de volta de 1 a 0. Botafogo da Paraíba. Isso. Botafogo da Paraíba. E foi campeão do Nordeste. Mais um título do Rogério Senna pelo Fortaleza. O Falcão dá um nome que ele fala que é Champions. Como é que é? Lampions League. Lampions League. Esse campeonato, Ricardinho, já dá pro Fortaleza o direito de entrar nessa mesma fase do ano que vem da Copa do Brasil. É isso aí. Nas quartas de final da Copa do Brasil, nas oitavas do ano que vem. E já transforma o Rogério Senna no maior técnico da história do Fortaleza. Em menos de um ano, né? Não, um ano. Um ano e meio. Quase um ano e meio. Três títulos. Três títulos. Série B. Ele foi campeão da Série B, campeão do Serencio e campeão da Copa do Nordeste. E é verdade, né? O Flamengo vai contratar esse. No começo do ano, o Atlético queria ele. Ele falou por dois motivos. Primeiro, que ele tá gostando do trabalho no Fortaleza. E segundo, que ele não conseguia pegar um time novo, porque ele ia precisar ficar internado. Assim, tipo, um mês seguido no estado que ele fosse. E o pai dele tá doente. Ele é o dedo de gosto. E é isso aí. E no Fortaleza, ele já tem uma linha de trabalho, que ele pode viajar pra ver o pai dele. Não sei se tá em Curitiba ou se tá aqui em São Paulo. Ele internou, alguma coisa assim. E aí, ele pode deixar alguns preparadores lá cuidando do time. Já andando. Já andando. E eu aproveitei hoje que ele ganhou esse título e fiz uma homenagem ao Rogério Senna. Eu vi. E coloquei no meu Instagram. Eu vi. Com um toque de ilumina. Eu e o Denis, quando a gente gravava aquele quadro, eu fiz com a senhora. Uma vez que a gente fez uma brincadeira com o Rogério Senna. Eu tô de Rogério Senna e o Denis de... Eu vi lá. Tá no... De senhora. Arrompa Ricardo Amplay. Dá a foto. Você vai ver o Ricardinho com a camisa do São Paulo. É incrível isso. E o nariz do Rogério Senna. O nariz, não sei se é do Rogério Senna, se é do Luciano Huck. Mas tudo bem. O... Tem uma lista aqui de coisas. De comida. Você falou de comida agora há pouco? É. De hambúrguer. Esse negócio. De comida. Que... Que que... Peraí, peraí, peraí. Peraí, rapidinho. O que que é isso aí? Bross, a maior vai bem de brasileira. Não é, não. É o dominó. Olha. Que que é isso aí? Do meu tempo é Bross. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Tá sentindo. Eu não tô vendo essa porcaria na minha vida, meu. Mentira que eu tô vendo isso aqui. Ai, era a minha segunda opção. Você não pode deixar esses dois sozinhos, não, velho. Ela manda nem sempre perguntando aqui, aí ele obedece. Ela é poderosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô amando a trilha sonora de hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua mãe não te trancava na gaiola? Nessa época, não é possível, meu. Não, minha mãe me deixava voar. Tudo que é coisa ruim, você ia casar. Fala, Denis, o que que você ia falar? Eu ainda estava falando de coisas que... Lista. Aí tem uma lista de comidas que você não deve comer com garfo e faca. Por exemplo, aí tem um... Por exemplo? Pizza. Pizza, você não... Comer com amor é mais gostoso. Depende do lugar. Eu gosto de comer, mas... Mas tem pizza que não dá pra comer com faca e garfo. É, tem com amor. O que não pode pôr é maionese e ketchup, né? Dá licença. Não, não dá. Não, não dá. Não dá. Sushi também não dá. Tem gente que come com garfo e faca. É mesmo? Corta. Pede adaptador. Asinha de frango. Não dá também. Tulipinha com mão. Não dá, mas tudo não. Coisas que são... Só tem osso, aquela porcaria. Não fala porcaria. Aquele negócio maravilhoso. Tulipinha é uma delícia. Cachorro quente. Também não se come com a mão. Com o garfo e faca. Não dá. Melancia também não, né? Hamburgo também não. Melancia e batata frita. Ah, melancia dá. Melancia dá. Melancia dá. Ah, você fica cortando com a gatinha. Melancia. Você vem, você primeiro corta tudo embaixo, ó. Mete a boca, gente. Ah, tem que ser Mick Jagger pra meter uma fatia daquele tamanho na boca. Não, mas não é inteira. Não, não é inteira. Ah, dá licença. Aí. Não se faz, Denis. Nem batata frita. Eu nem como melancia. Me dá zia. Me dá zia. Atlético Paranaense. Lembrando que o primeiro jogo, o Atlético Paranaense ganhou de 1 a 0. Isso. Então hoje precisa segurar um empate lá na Argentina pra ser campeão. É. Difícil, né? É difícil. Mas? Mas dá, né? Dá. Dá. Outra coisa de futebol rapidinho, seleção brasileira masculina agora. O Neymar é o segundo dia que ele não treina, que tá com a dor no joelho, que ele tá falando que ele tá mal e ele não tá conseguindo treinar. Ah. Muita coincidência foi depois daquela canetinha que ele tomou. Lembra do menino lá? Ele mandou um tom machucado e põe na caneta. Isso, da caneta. Depois que o menino deu essa caneta, o Everton do Cruzeiro, na hora eles tiraram o Everton desse time, porque ele joga de lateral direito. O menino que deu a caneta chama Everton? Isso. É, o Everton. O Everton. E o Neymar joga meio que de ponta esquerda. Tiraram o Everton, colocaram no mesmo time que o Neymar, pra não ter mais conflito ali naquele treino, certo? Ah, muito protecionista do Neymarzinho, né? Aí o Neymar saiu do treino com dor no joelho. O Fagner, que é o outro lateral direito da seleção, tava jogando hoje. E o menino, por muita coincidência, já tava aqui no Brasil, no Cruzeiro. Ou seja, o menino foi dispensado da seleção brasileira, já voltou pro Cruzeiro. Saiu do Riva. Ninguém sabe por quê. Dizem que o Mano pediu. Você tá querendo dizer que foi... Não, eu não tô querendo dizer, mas é muito estranho o time treinar sem o lateral direito que tava aqui. O Fagner jogou hoje, que é o segundo lateral direito. A seleção... Tá de uma caneta? É muita proteção. Não é possível que o Neymar tenha atenção. O clima lá, o Gabriel Jesus, ontem, falou que os caras estavam sacaneando o Neymar. Ah, é óbvio que todo mundo vai sacaneando o Neymar. Então... Ele acha que ele é o melhor jogador do planeta. Eu não podia dar umas risadinhas de caneta. Quantos anos tem esse menino? Ah, ele é moleque. Eu acho que tem 20... Não, 19, 20 anos. 19 anos. E ele é do Cruzeiro? É. Na base do Cruzeiro. Ó, vou dar uma dica pra esse menino, o Everton. O Everton. O Everton, quando você vier pra São Paulo, eu vou te dar uma baita dica. É a dica do Shining Box com desconto de 12 reais. 12. 12. Claro que você não vai vacilar. E se você estiver aqui em São Paulo, o negócio é bom pra caramba e os caras prorrogaram. É só usar o cupom GANHE12 no SHININGBOX.com.br ou pelo aplicativo deles ou até mesmo pelo telefone. Ó, que beleza. Shining Box você encontra em qualquer lugar. Tá valendo pra Grande São Paulo, veja bem, pra Grande São Paulo e para os pedidos acima de 25 reais. Certo. Você ligou na qualquer loja da Grande São Paulo ou entrou no aplicativo, compra acima de 25 reais. Quanto ganha de desconto? Doze reais. Doze reais. Eu já pedi o meu, e a que soba, que hoje eu vou embora cedinho, correndo pra casa. Não, senhor. Nada, nem o biscoitinho da sorte comigo, Denis. O biscoitinho eu te dou, que você me deu essa semana. Obrigado. Mas então, se você quiser comer uma comida saborosa e bacana, com desconto de 12 reais, SHININGBOX.com.br. Fuçada. Na rede. Lá vem. Olé do Brasil. A Copa do Brasil está para o São Paulo, assim como o Mundial está para o Palmeiras. Só que a Copa do Brasil é para time pequeno, né? Escanteio curto. Chora não, bebê. Escanteio curto. São Paulo na Copa do Brasil é igual o Chaves. A gente já sabe o final, mas assiste só para dar aquela risa aqui. É ridículo. Mas faz sentido. Piada nova, piada nova. Eduardo Barão, da Band News. São Paulino. São Paulino. São Paulino. Nada vai mudar. Nada muda há anos. Enquanto o Leco não sair junto com essa diretoria ultrapassada, que ainda vive do tal Soberano, vai ser vexame atrás de vexame. Concordo. Minha solidariedade ao torcedor do São Paulo, que não merece esse bando que está aí. Concordo. E avisar para o Barão que a oposição é puxa-saca do Leco também. Então não vai tão perto assim. Humor esportivo. Ué, o São Paulo não conseguia ser campeão da Copa do Brasil porque disputava a Libertadores? É verdade. E agora? Agora está nenhum dos dois. Tem, mas acabou. Calma, é tem. Dona Lúcia, amiga do Parreira. São Paulo é mais freguês do Bahia ou do Corinthians? Difícil. Responde aí, Angelão. Não, o Bahia jogou três seguidas, né? As últimas três, ela não ganhou nenhuma, né? E do Corinthians ganhou, né? Ganhou três, não. Nas últimas três, perdeu as três, né? Perdeu as três, não. Perdeu no Campeonato Paulista duas e uma agora no Campeonato Brasileiro. Uma no Paulista. Não, perdeu na fase normal do campeonato e depois na final. Onde foi o jogo? Foi no estádio do Corinthians. Então tá bom. Eu não sei essas coisas que vocês estão discutindo ainda. É, você sempre esquece. Ah, eu não lembro mesmo. Irmã Zuleide. Sonhei que eu era muito pobre, sem dinheiro para sair. Quando fui ver, não tinha nem dormido ainda. Ixi, Maria. Paulo Coelho. Uma criança pode ensinar um adulto três coisas. Ser feliz sem motivo. Certo. Estar sempre ocupado com alguma coisa. Certo. E saber exigir com todo o seu poder aquilo que deseja. Isso criança sabe fazer. Sabe. Quando começa a encher o saco, que é um negócio, rapaz, você tenta convencer, tenta convencer, mas você se rende. Tá bom, pode pegar o repete. É um cansaço. Com o Cavalcante. Homenagem ao anjo Gabriel Diniz na final da Copa Nordeste em João Pessoa. Ele postou um vídeo à torcida lá em João Pessoa. Não sei, mas ele era da Paraíba, né? Sim. Então, o pessoal do Botafogo da Paraíba fez uma homenagem cantando a música dele lá no estádio. Foi bem bonita mesmo. Boa. É, sensacionalista. Papa diz que carta demorou a chegar a Lula porque o PT desviou. Chico Barney escreveu o seguinte, até já cansou de falar mal do jeito de falar da Juliana Paz, mas essa inconsistência é uma das coisas mais bizarras da história das novelas mundiais. Porque ela falava normal, depois de se insultar que isso tá na veia aí. Mas essa novela não tem diretor? Alguém tem que chegar pra ela e falar. Vocês estão se apegando a detalhes. E a diretora é a Mora Malta, que foi diretora da Impinida Brasil. Mas será que ela é diretora de ceninha assim ou ela é uma diretora de... Geral, mas porra... De concepção. Não interessa, ela é diretora, ela não tá vendo a novela? Ela não assiste depois que ela fez o negócio? Não sei. Se ela não assiste, eu vou dar uma dica pra ela, comprar um telefone novo. Que aqui tem sempre descontos incríveis pra trocar seu smartphone. Boa. Aproveita o Moto G7 por apenas 948 reais em 12 vezes sem juros e 79 reais no Team Black. Olha que beleza. Você tem 10 gigas pra internet, mais 10 gigas pra internet para ver vídeos, o que você quiser. Além de redes sociais ilimitadas pra curtir o smartphone novo aonde quiser. Então corre pra Tim, corre pra loja Tim mais próxima de você e vem conhecer o Team Black. Team, a evolução não para. Ó, tem uma mensagem aqui. Eu sou França de Diadema. Diadema. Ricardinho, seu pintor de Rondapé, fala pro Denis, pizza sem ketchup não presta. É a opinião dele. Você tem que respeitar. Muda pro Rio de Janeiro, então. Ele mora em Diadema e come pizza com ketchup. Muda pro Rio de Janeiro. Pizza não se põe... Não põe na sua. Ele é proibido por ketchup em pizza. Não pode pôr ketchup, não faz parte de ingrediente. E já tem um molho de tomate. Já tem um molho de tomate. Não se come pizza com ketchup. Não come a sua. Ó, peraí, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Denis, que você é mestre. Pizza com ketchup é a mesma coisa que batatinha com purê? Hã? Não, é diferente, mas também não se come batatinha com purê. Ih, onde você viu o feijão em cima do arroz, por exemplo, Denis? O feijão embaixo do arroz. Sempre. Feijão embaixo do arroz. Oitenta e nove. A Rádio. Sete e quarenta e dois. Cadê o tatuado? A Rádio. O que é o jogo? Oito. O que tá lá comendo o camarote dele? O dia dos namorados está logo aí. Que tal aproveitar pra fugir do clichê e programar uma trip dos sonhos com quem você ama? Qual é a trip dos sonhos? A Subviagens traz opções de diversos destinos, seja qual for seu estilo, do casal. Olha as ofertas de hoje. Sim. Passagem de volta, mais cinco dias de hospedagem em Porto de Galinhas, a partir de oitocentos e vinte e oito reais mais taxas. Tem também diária com café da manhã em Monte Verde, a partir de quatrocentos e onze reais. Mais por taxas inclusas. O programa é agora mesmo, sua trip é dois. Sua viagem começa aqui. Acesse submarinoviagens.com.br. Manda um abraço aqui pro Tortorelli. Ele tá ouvindo o programa e ele falou que o tremendo é argentino. Argentino? Olha, a gente falou chileno. É a mesma coisa. Eu falei Paraguai, porque é tão ruim. Eu falei chileno. Esse é mentino. Tem um cara que escreveu aqui, eu perdi o nome dele, mas falou assim. A Isis tem um péssimo gosto musical, mas tem os olhos tão lindos que ela não devia nem dormir. Ai meu, meu Deus do céu. Dele é lindo, dele é ruim, né? E a Patrícia do Campo Limpo falou assim. Gente, diz aí. Eu que tô muito louco. Louca? Não. Louca. Ou são vocês? Backstreet Boys de fundo enquanto vocês tão alando? É que hoje é o TBT. Pra quem não entendeu nada, chegou agora. Hoje é a nossa quinta-feira, TBT, TBT Boy Band. É, você tem que lembrar das Boy Band que tinha no mundo. É. A gente já falou de tremendo. Tem até uma história do Hanson que a gente tocou antes do break. Hanson. Hanson é Boy Band? Era Boy Band. Muito. Nossa. É. É óbvio. É Boy Band. É Boy Band. É o Kid AB não é o Dominó. Esse era muito também, 40 graus. Dominó. Dominó, não. Não tocou Dominó ainda, é bizarra. Qual o Hanson? É. Não, então, e o Hanson, teve, meu, muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, um amigo meu me contou que quando ele era criança, ele era apaixonado por um dos meninos do Hanson porque ele achava que era uma menina. Porque os três eram cabeludinho, loirinho de garoto. Errou! Aí ele tinha pôster, cantava filhinho e tal, porque ele achava que era uma menina. Aí ele cresceu. Aí o menino cresceu e ele continuou apaixonado. O Jonas Brogler também é uma Boy Band. Ó, o cara perguntou aqui. É Boy Band, tocou já. Ó, aí deles, pra você. É o Rodrigo Faro, cantando? É. Não. Tá, 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 tá. Ah, 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 ah. Pensei que era o Conrado. Ai, que sabia. Sabia. Ó, o cara mandou uma pergunta aqui. Ele falou, e a Rua era Boy Band? E a Rua? Não. Era um dos meninos, ó. Era um dos meninos. É, eu não quero tocar em você, ó, baby. Era só uma banda ruim, não era Boy Band. Nada de Boy Band. Aí o pai dele, tem um pai lá de 40 anos, americanão. Tava descansando lá em casa. A mulher tinha saído, tinha ido viajar, trabalhando muito. Ele já, ela chegava, ele olhava pra falar, ah, meu Deus. Voltei. Ela voltou. Aí ele, só que ele tava precisando de um negocinho. Dá uma chupatadinha. Aí ele viu um cofrinho e estourou o cofrinho da filha dele, rapaz. A filha dele tinha 740 dólares. Era o dinheiro da futura faculdade dela. Ele estourou o cofrinho da menina e foi fazer uma massagem com o final feliz. Só que aí a mãe descobriu. Aí o que aconteceu? Ele, ele, você teve que se divorciar da mulher e a mãe ainda chamou a polícia porque roubou. Ela falou, ele roubou o cofrinho da menina. Aí ele foi preso, foi solto depois que pagou a fiança. Eu sei que a autora, a fiança e a cadeia que ele tomou ficou muito mais cara que os setecentos. Os setecentos compras. É, o final não foi tão feliz assim, né, Denis? Não foi tão feliz. Mas o cara roubou o cofrinho da mulher. Isso a dobra mostra. Não dá, né? Vai ganhar uma massagem, né, com o seu Renato? Por falar em final feliz, agora é a hora da cerveja burguesa. Já combinou aquele happy hour com os amigos? Ou aquele churrascão no fim de semana? Ainda não? Então bora combinar e não se esqueça. A burguesa e a cerveja combina com tudo que você quiser. Se você ainda não experimentou uma burguesa geladinha, tá perdendo tempo. Olha onde você encontra essa maravilha da burguesa. Carrefour Eldorado Rebouças. Sim. E no Extra da São Miguel. Então já sabe, vai de burguesa. A cerveja combina com tudo que você quiser. Só não combina com dirigir. Beba com moderação e beba uma burguesa. Muito bem. Outra de homem e mulher, essas coisas assim. Uma mexicana. Mentira, uma colombiana. Ah, mesma coisa. Só que não. Pelo que sim, pelo que não. Ela catou o marido atraindo ela. Certo. Aí ela chegou lá, pegou o cara lá atraindo ela. Tudo o cara tava nu. Não é pelado. No caso do ato que ele tava fazendo ali. Ela entrou, quebrou tudo, deu um pau na mulher e tudo. E falou pro cara, agora você vem aqui. Pelado mesmo. Não, não vou me trocar. Não, vem pelado que eu quero falar com você. Pegou o cara, deitou o cara pelado no teto do carro dela. Que era a neva deles ali. Deu uma amarradinha nele, assim, nos braços pra ele não sair rolando. E ficou andando na cidade com ele pelado. Que isso? Pô, o cara é forte, hein? Eu falei assim, não. Eu vou te humilhar. Porque o que você fez com isso, você me humilhou. Agora eu vou te humilhar em rua pública. Só que aí a polícia parou. Viu um cara pelado no teto. E aí? Que bagagem é essa aí? Que bagagem é esse? Aí ele falou assim, ó. Ô, senhora, você vai ser preso. Não pode andar com o cidadão. Primeiro acharam que era algum assalto, alguma coisa assim. Aí depois viram que era uma coisa de adultério do cara com a mulher. Aí multaram a mulher, tiraram o cara pelado. Deu uma confusão lá, policial. Mas andou com o cara, pensou que o cara pega uma pneumonia. É isso, faz sentido. Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso. Acho que ela não tava preocupada com isso. Não, não ia ter que deixar ela. Na friagem. Que incrível, não pode ficar na friagem, não. E a prefeitura? Qual a prefeitura? A prefeitura de São Paulo. Ela tem uma nova norma pra uso de patinete. Isso. E daí, ontem, ela recolheu mais de 500 patinetes. Era o primeiro dia de fiscalização. Ela recolheu os patinetes que estavam soltos. A pessoa não tava nem alugada. Eles estavam na rua, aguardando alguém pegar. Ela recolheu, porque a empresa que tem esses patinetes, tanto a Green como a Yellow, que são da mesma empresa, não fizeram um cadastramento na prefeitura que eles querem que faça. Só que o dono da empresa falou o seguinte, eu cumpri todas as normas que a lei brasileira me exigia pra lançar a minha empresa e tá tudo certo. Ele não é abrir a minha empresa. Agora a prefeitura tá querendo mais. O que ele diz é o seguinte, é que a lei brasileira, pra aluguel de coisas móveis, era uma lei determinada que é exatamente o que o Ricardo falou. Ele cumpriu. E a prefeitura... Agora sim, a hora que a cidade tá evoluindo, tá caminhando pra um negócio legal, a prefeitura vai lá e atrapalha. Por que o poder público sempre atrapalha a evolução? Eu acho que a prefeitura não tá errada de tentar... Regulamentar, sim. Regulamentar, por quê? Pra ter um ambiente saudável, porque senão daqui a pouco o patinete tá atropelando alguém. Mais ricadinho. Sendo atropelado por causa. Mas tá acontecendo isso já. É normal você ter normas, mas não pode ser radical assim e recolher todos os patinete. E aí você prejudica o investidor, o cara que tá dando emprego, tá dando transporte, uma coisa... Todo mundo sabe que aqui em São Paulo tem super problema. E tá prejudicando a população também, que gostou do serviço. É isso mesmo, é isso mesmo. Ó, vai sair uma lista no São Paulo de dispensa. Que isso? É isso aí. E aí a galera já tá falando... Ah, graças a Deus. ...de alguns nomes. E ontem na coletiva o Cuca já deixou meio que aberto assim pros caras que vai vazar de São Paulo. Vai ser a sua lambança. Que a galera conhece de fato, porque tem umas caras que só tá treinando. Juscilei, Arboleda, Nenê, Bruno Pérez e outros caras aí. Peraí, Arboleda não vai ser dispensado. Não vai ser dispensado. Ele tá sendo... Nessa lista tem jogadores que o São Paulo vai negociar pra diminuir a folha salarial. E tem uns caras que vão ser mesmo negociados. E esses caras que foram pra casa, Ricardinho, sabe o que eles vão ter que fazer? O quê? Começar a cuidar da própria casa. Porque eles vão estar sem trabalho. Aí eles vão chegar naquela sala dele, naquela salinha de estudo, aquela academia que ele tem montado pra se preparar fisicamente pra jogar bola. E vai ver o quê? Tudo mofado, os rodapés. Ixi, Maria. Tudo zoado. Ele vai falar, agora vou ter que arrumar essa academia. Aquela academiazinha que ele tem em particular, ele vai ter que passar o quê, Ricardinho? SICA. Eu tava pesquisando aqui mais sobre a SICA, descobri que ela é uma empresa suíça e faz 85 anos de Brasil esse ano. Exatamente. Ela ajudou a construir o Brasil e tá presente nas mais importantes obras. Ela, no túnel 9 de julho, nos túneis do metrô, na ponte Rio Niterói, uma porrada de aeroportos e portos e usinas hidrelétricas também. A SICA ajudou a construir o Brasil, por isso, se você estiver ouvindo e vai construir ou vai reformar a sua casa, você procura SICA. S-I-C-A. Produto líder mundial impermeabilizante. SICA. Não é molho de tomate. Não é. Nem ketchup. Não é mesmo aquele da pizza. Nem ketchup que vocês gostam de colocar na pizza. Por falar em ketchup, tem um monte de mensagem aqui. várias te xingando porque você não deixa a pessoa que gosta de ketchup ir na pizza comer. Ah, mas eu tô com o Denis. Você tá falando que não pode. Não pode. Não pode na sua. Tá tudo bem. Peraí, tem coisas que existem regras. Por exemplo, vamos lá do patinete. É obrigado a guardar em capacete. Não, não, não. Aí, tamo falando de gosto, Denis. Eu tava concordando com você. Você fala que é regra. Não. É gosto da pessoa. Não pode, rapaz. Você não ponha. Eu também não ponho. Na pizza ruim, talvez eu colocaria. O ketchup, você coloca em batata frita e sanduíche. Agora fica colocando ketchup em tudo. Rouba o gosto de tudo, rapaz. Pizza não se... Ah, e do sanduíche pode roubar. Mas o ketchup foi feito pra isso, rapaz. Foi? Foi. O sanduíche. É, tá escrito isso no ketchup? Tá. Usar com o sanduíche. Usar com o sanduíche. Logo de instruções. Ou batata frita. Nunca li isso nos meus potes. Você compra ketchup lá na porta de Itaquera, lá no capítulo de Itaquera. Aí, nessa eu colocaria. Eu vou colocar ketchup. Tem que colocar. Não, aí tudo bem. Nessa eu tenho que colocar. Os caras vendem papelão lá, irmão, você colocou ketchup pra dar um gosto. E não tem nem molho. Ó, pela Sul-Americana, a gente já falou que o Corinthians ganhou hoje 2x0. Ontem teve o Botafogo 4, o Sol de América 0. E Atlético Nacional ganhou do Fluminense. Os dois estão classificados. E o Botafogo vai ter um... um adversário brasileiro também. Qual é? Ele vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima fase. Olha! Ah, vai ganhar. E o Fluminense pega o Penharol. Penharol? É mesmo, é? É, difícil, né? Difícil. É, é um time ruim, mas tradicional, né? Que dá uma dificultada, não dá? Ô, Ricardinho, claro que dá. Ô, Ricardinho, uma dúvida aqui, ó. Se o Corinthians for campeão da Sul-Americana, ele vai ser campeão da Sul-Americana, o São Paulo vai ter um título da Sul-Americana, você acha que o Palmeiras vai entrar com uma representação querendo aquela... Como que chamava? É... Mercosul. Mercosul, como se fosse uma Sul-Americana. Vai! Eles não aceitam ter menos que os outros. Eu sou rico! Eu não posso ter menos. Eu sou rica! Eles não aceitam. Eles jamais desacentam. Três de política rapidinho. O governo quer liberar o ministro Paulo Guedes, quer liberar o FGTS ativo. O Temer liberou um ano passado, o retrasado, o inativo, aquele que depois, não sei, mais de dez anos, né? Agora ele quer liberar pra todo mundo que tem o FGTS, uma parte, não sei se total... Tá querendo aquecer a economia, né? Quer gerar... Quer gerar... Dar dinheiro pra galera. Exatamente. Girar dinheiro dentro do Brasil. Outra coisa. Perigoso. A Embratur diz que quer montar uma Disney aqui no Brasil. A Embratur é o, né? É como se fosse um Ministério do Turismo, a Embratur junto com a... Que aí falou que vai montar uma Disney aqui no Brasil e o lugar certo pra montar a Disney é em Brasília. Ó, peraí. Eu não sei se você sabe... Ela tem... Ela tem... O papel dela é... Então... Dar coisas... Dar condições pros outros fazerem. Exatamente. Mas tem algum interessado? A Disney disse que não. Não. É isso que é... É, tá. Você sabe que até semana passada, não sei se vocês leram, até semana passada era Cancun, né? Queria trazer um Cancun pro Brasil. Pra Angra dos Reis. É, agora é uma Disney pra Brasília. Tá bom. Continua. Daqui a pouco vira Dubai. Aquele obelisco ali, não pode virar uma torre extra também? Pode. Pode. Daqui a pouco em Manaus vira aí uma Dubai. Então vamos pedir sugestão. Não. Vamos pedir sugestão. Há atrações turísticas que a gente pode transformar aqui no Brasil. Fala o número do zap. Nove, oito, três, 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 seisenta e nove, seisenta e nove. Pode facilitar a sugestão pra gente que a gente manda lá pro governo. Umas pirâmides no Guarujá. É. E o Rio Tietê, você coloca umas gômbulas lá. Foi o Veneza. Aê. Rato já tem. Não, mas a Embratur diz que ia facilitar a coisa do imposto pra trazer os brinquedos. E a última de negócio de política é que, coincidentemente, a namorada do Lula, depois de não sei quantos anos trabalhando em Curitiba, foi transferida pra Foz do Iguaçu. Reforma o trabalho. O atual. Isso tinha certeza. O atual é diretor-geral da usina. Da usina. Da hidrelétrica, o Joaquim Silva e o Luna, que foi colocado agora pelo governo Bolsonaro, vai transferir não só ela, quanto os coleguinhas dela que trabalham em Curitiba. Eu já tinha avisado que isso ia acontecer. E assim, ela vai... Se ela quiser continuar trabalhando na hidrelétrica, ela vai ter que ir pra Itaipu lá em Foz do Iguaçu. É, talvez ela deve ser concursada. Talvez sair ela não pode sair, mas os caras vão pegar no pé dela. Você pode pedir conta. Então. O primeiro passo é transferir ela. Daí vão discutir a vida dela até ela pedir pra sair. É, até ela pedir pra sair. Vai lá visitar o Barbudim, deixa lá. Ó, mensagem aqui da Simone Amaro, de Sapopemba. Denis, concordo com você. Ketchup na pizza não presta. Agora só, eu quero ter uma continuação aqui. Qual é? Vamos ver se você concorda com a continuação. Pode falar. Só na batata, acompanhada com sorvete de creme ou chocolate. Tudo bem. Tudo bem. Sorvete com ketchup? Tô de brincadeira. Qual o problema? A cobertura. Ela não tá falando... Não, ela tá falando da batata com o sorvete. Ou então, mas o ketchup na batata com o sorvete. Mas tudo bem. Como tudo bem? Ah, não. Tudo bem. Não. Rapaz, isso aí é tudo bem. Tudo bem. Aí você põe batata, você põe hambúrguer, você põe os dois junto no pão. Oh my God. Ketchup na pizza não. Por favor. Se você quer comer uma coisa saudável, quer tomar uma coisa saudável, procure a Frigelar pra você se manter bem hidratado. E bem hidratado não quer dizer quantidade de água, quer dizer qualidade da água que você toma. Isso é fundamental e a Frigelar vai te ajudar. Na Frigelar você filtra água, você compra um filtro de água que antes de beber vai ser recomendado pelo seu médico, você vai eliminar impurezas, bactérias e tudo isso com a praticidade de um purificador de água. Na Frigelar você encontra ampla linha de modelos para todos os bolsos e estilos. Tem a garantia da qualidade Frigelar, de você beber uma água perfeitamente limpa. Cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua família e conte com a Frigelar. Refrigeração e climatização é na Frigelar. Lojas no centro, na Zona Leste, Osasco ou acesse frigelar.com.br. Ó, já mandaram sugestões aqui. Qual é? Fala aí, Gardinho. Essa aqui eu não entendi, mas vocês podem tentar traduzir. Transformar o Gambasódromo de Itaquera em Mausoléu do Egito. É o Canos do Guarujá, desculpa. Outro falou pra transformar, não tem o nome, o Cristo Redentor em Estátua da Liberdade. Mas o Cristo Redentor é muito melhor que a Estátua da Liberdade. Podia fazer a Estátua, já tem lá, não tem lá no Rio Grande do Sul, tem aquela loja daquele cara que tem um monte de Estátua da Liberdade na porta. Tem aqui no interior também. E a Rosana de Cotia falou que a Disney em Brasília vai dar certo, já tem um monte de pateta lá. É ridículo, mas faz sentido. Outro dia a gente mostrou no Encrenca, você me lembra o Alf. O Alf, quer o Alf? Faz o Alf. Tá limpo, mano, gatinho frio, que eu traço. Outro dia a gente mostrou no Encrenca um moleque, mais de um vídeo ou dois ou três, sei lá, de uns moleques beijando vaca. Agora tá na moda, não tem o que fazer, é meio que tão merda, né? Aí, tão beijando vaca na boca. Eles agacham, quando a vaca tá pastando assim, e ficam perto do focinho. É focinho de vaca? É focinho, né? Pode ser. É a boca. É a boca que faz. Fica perto do focinho e a vaca lambe a cara deles, ficam beijando a vaca de língua. Só que isso já causou duas mortes. Morte por quê? Porque a vaca, às vezes, tá com bezerro, ou às vezes ela tá pastando, e ela dá uma cabeçada na pessoa, e uma cabeçada de vaca dói, velho. Vaca não tem chifre, mas aquela osso é dura, aquela cabeçona lá. E aí, ela tá matando. A pessoa se pega na vista. Os vex são doidão, né? Ia ficar cedo, né? Eles passam de mão pra recolher o cogumelo no cocô da vaca, dá de ficar beijando ela. Aí fica lá. Aí, já que eu tô aqui. Antigamente treinava na laranja, né? Tipo, a vaca beija a vaca. É só na Wizard. Em dois anos de curso, você conquista um certificado internacional, ou a Wizard oferece aulas gratuitas pra você chegar lá. Faça a sua matrícula até dia 31 de maio pro curso de inglês e garanta seu material didático gratuito. Hoje é dia 30 já, hein, pessoal? É, só até amanhã. Com material grátis. É pegar e estudar. As unidades Vila Andrade, Vila Maria, Vila Nova Curuçá e Vila São José estão esperando por você. Ou passe na Wizard mais próxima e matricule-se. Consulte regulamento em wizardregionalsp.com.br. Wizard, você bilingue. E amanhã tem final do cantejo, certo? É a final já? Amanhã é final. É a final do mês, cara. Amanhã é um curso, um ano de curso. Amanhã é o último dia do mês de maio. Começa junho. Só pra lembrar, dia 6 do aniversário, começa junho amanhã, né? Dia 6 do 6? 6 do 6. E dia 6 do 6, de 2006? Ah, teve uma festa que ninguém saiu vivo. Você lembra? Quantos anos você vai fazer? 41, velho. Sabe quanto dia eu fiz 40 mesmo? É mesmo? E aquele você fez quantos anos? Qualquer hora eu embarco. 30? Em 2006? É só fazer as contas aí agora. Não vai fazer contas. Ó, 25 de março. 25 de março que embaixo. Vai virar Miami. Miami. O curso do Luzano. Perfeito. Perfeito. Vai virar aquela bulevar lá. Já tá cheio de outilete, né? É. Perfeito. Tudo original, né? Preço baratinho. Balatinho. Balatinho. Tudo balatinho. O filho do Seu Madruga, Esteban Valdez, vai lançar um documentário do Seu Madruga. Ele morreu em 88 de câncer. Ele morreu faz tempo já. E aí, esse documentário vai ser lançado agora. E aí, vai ter a participação da Chiquinha, do Kiko, do Seu Barriga. Todo mundo homenageando ele, falando a história do Seu Madruga, porque ele era ator antes do Chaves. Só que ele era um ator mequetrefe, né? E falava que ele era mal-humorado mesmo, de verdade. Ele era muito do Seu Madruga. Ah, é? É. Aí, vai ter um documentário. Eu não sei quando vai ser lançado aqui no Brasil, nem por onde, mas só pra galera que gosta do Chaves ficar ligado aí. Ô, Denis. Sim, senhor. Queria dar uma dica pra comer muito bem no fim de semana. Você já ouviu falar no Fit Food Week? Aí que eu vou te surpreender, Ricardo. Eu já ouvi falar e já participei e sei quem tá participando de tudo isso com palmito. É isso aí. O Fit Food Week, ele é aqui em São Paulo, ele vai até o dia 2 de junho. Certo. Você pode ir em 18 restaurantes selecionados pra provar dois pratos fit inéditos. Certo. Sabe quem que tá patrocinando? Quem? A Bonduelle. A Bonduelle é sensacional. É até domingo que você pode participar do Fit Food Week. Então, você vai lá e experimenta os pratos com palmito, Bonduelle. É isso aí. Tem palmito, espaguete, alcachofra, espinafre, entre outros. Dá pra conferir a lista de restaurantes no fitfoodweek.com.br. Só tem restaurante bom. E sabe quanto cada um desses? Quanto? Com trinta e nove e noventa ou quarenta e nove e noventa, dependendo do seu pedido. Muito bem. Vamos convidar toda a galera que tá aqui no estúdio. Bora. Pra participar do Fit Food Week. É isso aí. Com comida saudável, barata, boa e com bom duelo. Claro que todo mundo vai. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí. Quem levou par de ingressos pro show do BK, que rola dia primeiro, esse sábado, lá na áudio. Lembrando que foram três ganhadores, cada um levou um par. Quem levou foi o Omair Guilherme Tizotti, Ana Célia e Renê Gomes Seripierni. Muito bem. Bom, amanhã estaremos de volta. Estaremos. Às oito da noite, não sabemos se o Tatóli estará. Vai, tá, amanhã. No meio do jogo do Palmeiras. Amanhã é sexta casa. Mas se ele tá tão louco, então ele não vai. Não, dois ele não pega. Conheço. Conheço o meu gado. Você já tá dando espurra nele, Ricardo? Olha, olha que você vai se suprimendo. Conheço o meu gado. Só se o Palmeiras perder hoje, porque é quase impossível. Não, não vai perder, mas ele não vai vir amanhã. Deixa eu apostar. Alguém quer mandar um Ricardo pra alguém? Chega aí, Fitch. Chega aí, mano. Boa noite, Ivan Carlos da Vila Formosa. Fazer um convite tanto pros ouvintes quanto pra vocês aqui. Eu e os nossos amigos da faculdade estamos com um podcast aí, que a gente fala de futebol e tudo mais. Chama de tabela o pessoal do Dimensão Esportiva lá a convidar até vocês aqui, quem sabe um dia participar, por que não? E onde que a pessoa acha o podcast? Dimensão Esportiva no Facebook, tem todos os links lá. Dimensão Esportiva, Dimensão.esportiva no Instagram e Dimensão Underline SP no Twitter, tá tudo lá, quem quiser ouvir. Tem seis episódios já e toda sexta-feira a gente faz live falando da rodada e tudo mais. Boa. Boa, valeu, boa sorte. Mais alguém? Vai. Oi, boa noite, sou o Luiz de Interlagos, queria mandar um beijo pra minha namorada Tatiana, pro nosso filho Pedro e queria agradecer pelo feed de fute que eu ganhei, vim aqui buscar e uma honra. Boa. 150 conto. É 150 conto, vai ser muito bem usado. Boa, boa, boa. Obrigado, obrigado mesmo. Só o nosso tricolor aqui não vai, né? Pra aproveitar que tá muito legal. Então o Paulo não vai. Valeu, Luiz. Sou André de Guarulhos, só pra falar que sopa não é janta e arroz e feijão não se come com macarrão. Um abraço. É, vai avisar isso pra mim mesmo. Desculpa, desculpa. Eu não compro arroz e feijão com macarrão, mas se você for pro Nordeste não tem um PF que não tenha arroz e feijão e macarrão. Não é? Tá errado? Ué, tá errado pra você. Se não pôr o molho, tu vai. Se não pôr o molho, tu... Se for ar e óleo, beleza? Oxe, Maria. Quero mandar um beijo pra Lívia, nossa produtora, uma das nossas produtoras lá no encrenca, que é aniversário dela. Alguém sabe o nome dela? Constantini, né? Ah, Constantini é a banda dela. Mas aí ela só adota isso. Lívia, Constantini, um beijo pra você. Feliz graça. Tchau. Vou comer a pizza que eu já peguei o ketchup. Aê. Fim de jogo. Quem não faz, toma.